Música Já estamos sentados no nosso lugarzinho aqui Bem em frente ao palco, olha só Não, eu sou pipoca Essa câmera parece que é mais distante do que é Mas na verdade a gente tá bem pertinho A gente tá só algumas fileiras na frente do palco Música E assim que a gente chegou eles deram pra gente A gente deve estar nem a 20 metros Um banner desses assim Que tá escrito As fantasies vão sempre estar com vocês A gente promete E aqui dizendo que Eles são o nosso orgulho Então que a gente deve levantar em algum momento Mas Estou emocionada Trouxe minha bandeirinha do Brasil Já já vou tirar elas dentro da mochila Então tá, vou pagar esse milho Vou pagar Tchau Tchau Música 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 Obrigado, meu amigo. Bem-vindo ao nosso Unlimited Tour. Bem-vindo. 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 Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês hoje. Unbelievable. Unbelievable. Yeah, yeah. Woo! Hi, Angel. Uh, let's burn this place of tonight! Okay, call the ambulance. Hello. I'm your sunshine, Pyeong. Woo! Enjoy today! Thank you. Thank you. Uh, hello, family. Happy to see you again. My name is Sunny. Oh, thank you. Good day, good day. Uh, yeah. Thank you. Hello to you, amazing guys! Yeah! Okay, uh, I'm here to make you happy today. Woo! Woo! Yeah! Hi, Angel. I'm here for you! Woo! It's Sunny! Hello, how is that? Yeah, we're back again in New York! Make some noise! Woo! See you! Hey! We've been a long day With us with my friends And I tell you all about it When I see you again Come on away I gotta go away Come on, yeah, I'm sorry! Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Because I won't miss out I won't miss out You are my one I'll get closer I won't miss out Too late It's hard to collect And everything dessa Even if your parents will give you I don't miss out Then back up You know inside Life isn't better Just breathe But I think about it цы vc b ab огромado em A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? oh A CIDADE NO BRASIL E aí Pá, 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 Pá! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Um acima assinante Mãe Oh E aí E aí É isso aí, galera. Faça a bandeira pra eu filmar aqui, vai! Olha aí, campeão, campeão! Obrigada! Cá, isso é incrível! Até mais prova variant! Bom dia, você deve vir o primeiro. E aí O que é isso? Não, não, não! A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei, eu sei. É o InSong, só fala inglês. Ele na verdade, quando eu falei na entrevista que eu fiz com eles, eu perguntei qual era a música favorita de cada um deles. Era sendo deles mesmos. E aí eu falei que a minha era Fanfare. Só que eu falei Fanfare, que é o nome como eles pronunciam. E aí ele virou pra mim e o InSong falou assim, You can say Fanfare. A minha música favorita é Panpare? Panpare? Panpare. Panpare. Eu posso dizer Panpare? Ok. Desculpa. Obrigada. Mas só ele entende em play dos outros. Ele achou legal. É. Gente, ele é sensacional, tá? Eu vou respeitar a secretira. Ele é sensacional, sério. Mas só, foi muito legal o show, foi bacana, foi divertido, enfim. É claro que eu achei que o teatro daqui não tem a mesma estrutura que outros lugares, outras casas de show que eu já fui em show. Inclusive a casa de show que eles fizeram lá em São Paulo, no Brasil, a estrutura era muito melhor de som, inclusive. Mas, e eu não gostei muito da parada de ficar com a cadeirinha, porque a gente, né, sei lá. Ah não, eu gostei. Eu gostei. Eu achei que a gente fosse ficar sentada, mas tinha que ficar em pé, então. Vou dizer, porque muitas vezes eu quero assistir um grupo, uma banda que eu gosto de perto, e eu não consigo porque eu tenho um síndrome do pânico com as pessoas me empurrando. Então, isso da cadeira, a gente pode sentar, marcar lugar, eu achei que foi muito organizado e eu criei em todos os shows da minha vida assim. Ok, então pra algumas pessoas realmente faz sentido, faz sentido ser desse jeito. É, eu gosto, todo mundo em clã, na grade, no cabelo no cabelo. Não, eu não fico em muito com que em grade, eu fico lá atrás perto do banheiro. Eu também. Mas eu gosto. Mas eu sinto que às vezes eu não tô tendo uma experiência tão real quanto ver ali de perto. Vai sentir. Vai sentir, tá verdade. Mas foi legal bater uma mãozinha neles, por mais que foi só bem rapidinho. Eles são muito legais. Foram fofos. Eu mostrei a bandeira, eles falaram tipo, ah, eu sou do Brasil e tal. O Dalona, inclusive, foi o mais simpático falando tipo, ah, do Brasil e tal, ah, sabe, tipo, cumprimentando e tal. Então foi bem bacana. A Karen, inclusive, fez uma filmagem clandestina. Amadora, clandestiníssima. A gente botei a câmera na bolsa. Vocês já devem ter assistido aí, porque provavelmente eu roubei dela essa filmagem. R$500,00 eu comprei. Você comprou, né? É, eu comprei. Eu comprei. Eu vou te sinta, tá louco. É. Amei, amei, amei. Amei, amei. Amei, amei. Amei, amei. Mas é isso, gente. Eu achei que foi legal, valeu muito a pena, eu fiquei muito feliz. Eu evitei chorar várias vezes, porque eu não queria borrar ela aqui as coisas. Eu só ouvi a Babi gritando do meu lado. Eu vi a Babi gritando do meu lado. E a minha tia, Moleca! do lado e eu e a Priscila assim, mas gente, é Janice D'day, de Janice D'day, de Janice D'day. Mas foi ótimo, eu fiquei muito feliz, de verdade. Foi na hora, foi na hora. E eu ouvi algumas músicas que eu nunca tinha ouvido ao vivo, tipo Unlimited, sabe, então foi bem legal. Eu curti pra caramba, então a gente vai procurar algum lugar pra gente comer, porque a gente tá um pouco cansada. Com fome. Um pouco. E tem pôster autografado, gente, tem pôster autografado. E talvez tenha um pôster autografado pra vocês também. Será que vai ter? Talvez tenha um dois? Não sei, vou pensar. Vamos pensar no caso de vocês. Talvez tenha um dez. A gente vai pensar no caso de vocês, mas a gente vai ver depois, então é isso. Um beijo pra gente daqui a pouco. Chegamos! 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 Elas decoraram o yeah yeah yeah, tá muito bom! Anaca, eu tô morrendo de fome Vocês vão querer batata frita? Porque eu não aguento ir mais sozinha Eu quero Então vou pedir uma e a gente baixa Já estamos de volta ao nosso quarto As meninas já estão deitadas A Lila e a Karen já voltaram a trabalhar E foi isso, gente Tô cansada Tô exausta Com as pernas, com os pés muito doloridos Mas eu estou muito feliz A Karen ainda ficou chateada Coitada que ainda recebeu pedido errado no Shake Shack Ai, minha vida, foi horrível hoje Os caras não me deram um high five direito Eu não sabia qual era a mão direita, a mão esquerda Troquei as mãos Daí o cara me deu, pediu uns pratos e me deu alguma nada Foi bem triste Minha vida é muito difícil White girl's problem Coitada da belogueira Mas foi legal, gente Eu tô muito feliz Não importa Eu me importo, entendeu? Não importa o que a caixa está mal Eu tô feliz Não me importo tanto do resto, eu tô muito feliz Mas é isso Amanhã ainda é o nosso último dia aqui A gente vai passear, vai fazer algumas outras coisas Eu acho, a gente vai tentar acordar, né? Tentar fazer as coisas todas Mas é isso, um beijo pra vocês Obrigada a vocês Eu tô bem vivendo essa noite, né? Tentar fazer as coisas aqui do lado Sai, capeta Vou trocar o seu cozinho Ah, não vai Tá, enfim, gente Eu tô ouvindo alguns vídeos de pessoas estranhas Tá Enfim, tá? Enfim, é o que elas estiverem falando aqui atrás Eu sei lá, eu já até perdi o fio da merda Nem sei o que eu tava fazendo aqui Tô mandando tchau Nem sei o que eu tava fazendo Não eram os seus inscritos pra pensarem que tá de noite quando tá de noite Olha só, tá de noite, tá legal? Dessa vez tá de noite Inclusive eu coloquei a blusa que eu comprei pra Sayuri Sayuri foi mal, mas eu tô usando sua blusa Tá bom Ó, vou dar tchau Antes que elas comecem a se bater aqui atrás Mas é isso, até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de curtir esse vídeo E obrigada por vocês terem acompanhado esse dia comigo Que foi um dia pra mim que foi muito feliz E eu tô muito animada Então é isso Eu filmei várias coisas pra ficar lembrando várias vezes Porque é por isso que eu filmo, tá? Então tá bom, um beijo pra vocês Boa noite, tchau